Chegamos embora, a fonte está retada aqui. Porque o quê? Porque a gente comprou o voo errado, para a cidade errada. As horas de viagem ficou com doer, de carro. Eu já ando demais de carro para fazer show, achei que foi uma coisa que você tem que enfrentar e eu fico estressada. Bora, eu estou feliz. Estamos bem, não perdemos o voo e vamos embora. De novo, eu não gosto de gravar nesse negócio, dessa câmera aqui. E você acabou de falar um palavrão. Falei um palavrão porque eu estressei. Olha galera, essa mãe aqui não é normal não, é só o que eu disse. Ela está muito com esses palavreados feios. Você sabe né, como é que é mãe. Ah Guilfi, só você que pode fazer rir essa hora. Olha o seu celular onde você deixou, tá vendo? Filho também é uma coisa complicada. A gente tem que estar lembrando. É, tá bom. Aí a gente vai, toda a equipe vai aqui nesse carro. E aqui atrás vai seguir nas malas. E a gente vai para o Hotel Fazenda Parque Hotel. Se divertir. E desestressar um pouquinho, porque eu estou precisando. Chama na canhota. Chegando aqui no Hotel Fazenda. Está chorando. Ela não aguenta mais. Opa! Calde cana é bom. Tem meu calde cana com pastel. Estamos chegando. Ó, estamos fazendo, ó. Chegamos. Três quatro minutos. Olha que lindo aqui, ó. Ó. Estou de festa junina. É o peixinho. É o peixinho. É o peixinho. O que? Que lindo. Olha que lindo. Eu estou apaixonada. Fogo peixe. Como é que vira aqui? Só assim? Não. Mostra o quarto. Gente, olha que quarto mais lindo, mais romântico, mais cintilante, mais aconchegante. Ó, que lindo. Meu Deus, que aconchegante. Olha o espelhinho. Tudo no mesmo estilinho. Banheiro grande. Olha só. Ai, quanto presente. Acende a luz. Meu Deus, que povo lindo dessa cidade. Verdade, meu Deus. Como lindo desse hotel. Que recepção linda. Ai, amor. Olha lá as frases lá em cima. Olha no teto, que lindo, ó. Que lindo. Vem ver a vista. Que lindo. Olha a vista, gente. Olha lá, filho, o povo andando no lago. É mesmo? Olha naquela parte ali, ó. Tá na com a obra, mas eles vêm em quatro, nove, quarenta e cinco, tem um show de fogo. Lindo. Mais tarde. Galera, a gente vai mostrar agora. Olha que lindo. Tá tudo decorado de São João. Esses bonequinhos, é... Eles são parte da decoração aqui da... Sem milho. Hoje é noite, porque a gente tem uma festa junina. Ah, é? Doce junina. Ah, que legal. Vem pra esse trem, então. Ó, que delícia. Gente do céu, ó. Que uma fome que eu tô. Que delícia, ó. Que delícia. Tem a carnezinha ali. Olha esse churrasco. Tem? Que gosta? Ó. Um torresminho, ó. Eita. Feijão preto. Que delícia. Peijoadazinha. Salmão, ó. Tem tudo aqui. Tem costelão. Eu quero um pedacinho de maminha. Tem fraldinha? Opa! Só a noite. Só a noite. Vou pegar o meu prato. Galera, a gente tá dando um passeiozinho agora. É, o climazinho tá gostoso. Tá... Tá meio nublado, mas assim, não tá frio. O cacatário tá de short, ó. Vem com o Gustavo Lima com short, né? Enfim, vocês sabem. Vem gostosinho. Olha que bacana. Olha o tamanho daquela piscina, galera. Essa piscina ali, aquela piscina que é aquecida, é? É. Aquecida. É a piscina aquecida maior. Que delícia. Ó, que delícia! Eita, eu tô achando que esse cidadão vai entrar na água Porque a aquecida Vai fazer o que? Então vamos Olha lá, é mesmo Que lindo Agora um carrinho Agora a gente vai dar uma volta de carrinho Dessa trilhazinha aqui Muito legal Olha que legal Ali é parecido com o nosso E aí filho Bora Ele vai dirigindo Pode entrar lá Pode entrar aqui? Pode, deve Entra Patrícia De ladinho, de ladinho e dá certo minha amiga Filho, olha se tu alcançou o acelerador Não alcança Eu vou ter que ir levando Ah, você vai puxar mais? Pai, isso aqui é a mesma coisa do que lá? Mesma coisa Ah, só mudou algumas coisas, né? Bora agora, ó Vai 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 Acelera Vagazinho, vai Vimora Vimora Carrinho 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 é guerreiro, viu? O carro é guerreiro Eita mano Opa Opa Vamos andar de pedalinho depois, ó Com a zaia Ó, depois vamos andar de pedalinho, ó Gente, vou encerrar esse primeiro vídeo, mas a gente vai continuar gravando porque tem muita coisa pra gente fazer, tem pedalinho, tem animais pra gente ver ainda, tem piscina aquecida, tem tobogã, tem... É claro É claro É claro Exatamente Errou! Então até o próximo vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá like pra nós É claro Beijo pra vocês Vamos continuar agora aqui, no próximo vídeo, tchau BOLO!